A intro de hoje, clã, não tem palhaçada, é seriedade. Hoje é um vídeo muito importante. Cadê essa máscara, Samuka? Como assim, pra quê, Lucas? Hoje é o dia mais importante da minha vida. Eu preciso de muitos likes pra liberar o favoritinho Lian. Lian. Lian, mas como que a gente vai liberar ele? Como assim, Lucas? Tem 40 mega caixa na loja, cara. 40 mega caixa, mas é o quê? Mas é o quê? Tamo aqui dentro do game, clã. Negócio tá doido, cara. Hoje tá insano, cara. Realmente, Samuka, 22 mega caixas aqui, mais 18 mega caixas aqui e mais uma mega caixa totalmente grátis. Cara, eu acho que é o dia. Galera, a gente tava contando aqui que na conta do Samuka tem praticamente 20 Brawlers pra ele liberar poder de estrela e quase toda conta do Samuka tá nível 9 ou full. Mano, tá ficando braba essa continha, cara. Tá braba, mas ainda não tá a braba das bravas, Sam. Concordo. Faltam três lendários. Esses que estão extremamente difíceis de conseguir. Espero que o clã tenha deixado o like hoje. Tem que ter deixado, hein. Temos que liberar o favoritinho Lian. O ninja renegado. O mais swag de todos. Aquele que chama a atenção das crushes. O descolado. Ele tem um pirulitinho na boca, tipo eu e o Samuka aqui. Vamos começar do começo. Eu espero que tu saiba todas as etapas pra abrir caixa, Samuka. A primeira delas é o quê? Apoiar o Lucão na loja, né? Acho que eu não sei, cara. Acho que eu não sei. Tá ali, ó. Quer ver, ó? O Samuka é cada dia mais inteligente esse cão. Ok. Código Lucão na loja, clã. Coloquem na de vocês também, fechou? E agora a gente vai começar pela mega caixa grátis. Vai ser na grátis. Vamos lá. Imagina de um lendário na grátis. Se vir na grátis, cara, vai ser outro nível. Cinco itens. É, acho que não foi na grátis. Cafézão pra dar sorte. É pedir demais numa mega grátis, né, cara? Clã, o Samuka vai testar a sorte dele. Vamos fazer o seguinte, Samuka. Tu já abriu uma, tu abre mais dezoito. São cento e dez reais. Ave Maria, cara. Mas vamos gastar muito dinheiro hoje. Valei, valei, valei. Vamos lá, clã. Vamos começar por dezoito mega caixas. Tem que vir, Lucas. É hoje, cara. É hoje. Seis itens, Lucas. Seis itens. Mano, será que vai vir Brawler ou poder de estreia? Eu clico. É, acessório. Tu ia enrolar? Eu não vou enrolar, galera. O Lucão é vapo. Cinco itens. Tarinha, Bibi. Vamos lá. Cinco de novo. Eita, rapaz. Ih, eu acho que não começamos bem. Mas eu acho que vai melhorar, hein, cara? Vai melhorar. Vai melhorar na próxima. Na próxima. Doce tiro. Cinco itens. Cortador de giro, Samuka. Igual o Lucão acelerando. Seis itens, cara. Tu viu? Seis, velho. Nem vi, velho. Tu cortou de giro mesmo. Ah, e o acessório do porco. Não, não tinha nenhum ainda, velho. Beleza, beleza. Vamos lá. Cinco de novo, cara. Cinco itens. Ash, Byron Tara. Vamos lá, Samuka. Próxima seis, hein? Ah. A gente tá gangster, cara. Calma, fica calmo. Tudo vai dar certo. Piscou. O quê? Veio cinco e piscou. Veio cinco e piscou, Samuka. Mentira. Que bizarro. Rapaziada, eu falei pra vocês que às vezes pode vir cinco itens e piscar, velho. Bizarro, cara. Foi bizarro, Samuka. Vai. Primeira vez que acontece comigo. Não, e a tua conta tá ficando muito braba nessa boca. Olha aqui, velho. Tá subindo todos os poderes. Tá aqui, velho, Maria, velho. Sprottzão brabo. Vamos lá. Cinco itens. A gente vai piscar nessa de novo, hein? Com cinco. Será? Nossa, eu pensei que tinha piscado, cara. Eu também. Eu também, velho. Agora eu tô ficando meio... Porra, eu tô tendo alucinações, velho. Eu tô tendo. Quatro itens? Pode vir quatro. Então. Ah. É porque a tua conta tá começando a ficar full. Daí diminui o número de itens, velho. Caramba, velho. A gente tá descobrindo várias coisas hoje, clã. Mano, eu não sabia dessa não, cara. Então, veio quatro itens, Samuqueira. Morta, o gênio, o brabo. Cara, o mais bizarro é que eu não sei se a galera tá se dando conta. Tem que vir um lendário, velho. Não, não pode não vir, cara. Quarenta mega, velho. Que isso? É muita coisa, velho. É muita caixa. Seis. Seis itens. Seis itens. Aqui vai vir alguma coisa. Tem que ser uma coisa boa, cara. Não aguento mais por isso. Vamos lá. Se vir um lendário, Liam, Samuca, olha, meu filho. Tu vai ter que... Sei lá, velho. Vamos te deixar careca aí, rapaz. A memória, eu já tô quase, cara. Não, não imagina deixar o Samuca careca. Muito sensual. Agora chegou a hora do Lucão. Vamos ver se o Lucão tá na sorte. Cara, 22 mega caixas, clã. Deixa eu ter um papo sério aqui contigo, mano. Pode falar, maninho. Tu não tá deixando os likes no meu vídeo, cara? Tu acabou de abrir 18 mega caixas e não pegou nada. Vamos pro Lucão, rapaz. Que o Lucão é ti e três. Eu vou entregar minha conta na tua mão, cara. Eu vou entregar minha conta na tua mão porque não é possível. Olha esse dedo, mano. Que isso, cara? Então, é o dedinho da sorte. Vamos lá. Ave Maria, Lucão. Se vir poder de estrela, cara, tudo indica que vai vir Brawler. Mano. Nossa, Lucas. Lucas. Vai liberar um lendário. Se vir um nível. Eu vou liberar um lendário. Ou outro poder de estrela. Não, não pode. Lendário, lendário, lendário. Ai. Dois poderes de estrela na mesma caixa. Insano, velho. Vai vir seis. Quatro itens, velho. Aí é um contraste. Estão trolando com a gente, cara. Estão trolando. Cinco itens. Beleza. O negócio tá ficando doido pro lado do Lucão. Quatro itens. Quatro de novo, mano? Samuca. O que tá acontecendo nessa tua conta, cara? Não sei, mano. Eu tô achando isso bizarro. Eu tô até com medo dela. A tua conta tá muito suada, Samuca. Mentira, mano. Não tá no ganho do lendário. O Leon nunca vai ser liberado nessa conta. Você, Lucas, para de eu falar isso, cara. Eu tô suando frio, cara. Eu realmente... A minha testa tá encharcada de água. O que que é isso, cara? Tá caindo, tá criando um rio aqui. O que que é isso, cara? Nós estamos morrendo afogados na água, Samuca. Cara, isso aqui tá muito triste, Samuca. Eu vou chorar, cara. O vídeo eu comecei... Mano, eu comecei... Está cando lágrimas. Então, velho. Eu comecei todo animado. E agora eu já tô ficando meio pistola. Vai. Piscou, velho. É quando a gente menos esperar, velho. É assim, sabe? Tu deixa o like quando menos esperar. Cinco itens. Cinco. Quatro. Ah, agora geralmente os cinco itens vai vir coisa. Porque tá vindo quatro itens. Faz total sentido, cara. Ó, quatro itens agora. Ah, é porque eu acho que só falta quatro Brawlers pra tu botar nível máximo. Eu acho que é isso. Faz sentido. Só tá vindo quatro, cara. É, só tá vindo os mesmos. Quatro itens, ó. Lucão? Ó. Lucão, o que que tá acontecendo? Só tá vindo os mesmos, Samuca. Mentira. Ó. Mortes, Mr. P, Sprout. Que que é isso, velho? Eugênio. Só faltam quatro Brawlers pra tua conta ficar full, Samuca. Três. Agora eu acho que um já vai ficar full. Caramba, o que que tá acontecendo nessa conta do Samuca, velho? Mano, mas o mais louco é porque não tá vindo lendário, Samuca. Não tá vindo nada. São 40 mega caixas, cara. Quatro de... Eu tô com cara de palhaço aqui, cara. A galera, uma hora dessa, tá rindo muito na nossa cara. Não, não. Tão usando nossa cara já, cara. Não é impossível. É dois bocó, velho. É dois bocó gastando dinheiro e não liberando nada. A gente não amou esperança, cara. São 40 mega caixas, clã. Tem mais, tem mais. Calma. São 22, né? Sim, Lucão. São 22, né? Caramba, Samuca. Lucca, só tá vindo... Ai, só vem mortos, cara. Eu tô chocado, clã. Tá muito sério esse vídeo, velho. Esse vídeo tá bizarro. Eu vou tirar o meu. Até tirei o aclinho, velho. Nossa, eu vou até chorar daqui. Não vem nada, rapaz. Não. Vou ver se eu tomo um do cafezão. Vai, é o cafezão, Lucão. Acho que vai dar sorte. Gole dos deuses. Vai, Lucão. Quatro itens, cara. Não, pior que... Acho que já tá ficando... Mas a gente tem 600 gemas, Samuca. Verdade? É gema pra caramba. Muita gema. Vamos torrar tudo em Mega, cara. Vamos. A gente tem que equilibrar alguma coisa. A gente vai. A gente tem que equilibrar alguma coisa. Tu compra uma, eu compro outra. Vai lá. Isso aqui tá virando questão de honra, Samuca. A gente vai fazer uma coisa mais nice ainda. A gente vai colocar todos os Brawlers pro nível máximo que ainda não tem. Porque... Cara, 26 mil ouro do caramba. Meu Deus do céu, eu tô rico. É, tu tá com muito ouro mesmo, cara. Mano. A tua conta tá full, cara. A Bibi também. Eu tô bugado, mano. A tua conta tá full, hein? Eu tô bugado, cara. A gente conseguiu deixar a tua conta full, moleque. Só falta um Brawler pra ficar full, que é o Mr. P. Vamos abrir aqui agora a Mega Caixa. Mano, a gente tem 400 gemas. Tudo indica que se a gente não pegar nada nesse vídeo, tu é o cão... A tua conta é a mais alcanada. Lucas piscou com o teu, Lucas. Ai, velho. Tá ficando emocionante isso aqui porque tá piscando com dois itens, cara. Dois itens? Com dois itens. Eu nunca vi isso na vida. Nem eu, velho. Ai, caramba. Vamos lá, vamos abrir. Abre aí, Samuqueira. Abre aí, abre aí. E um... Não vem nada. O que que tá acontecendo nesse vídeo, Clá? Vai, vai. Eu tenho o dedinho da sorte, Lucas. Lucas, eu tenho o dedinho da sorte, Lucas. Não vem. Não vem nada. Velho. Não vem nada, Samu. Mano, eu tô ficando... Eu tô com muito medo. Vai lá. E Lucas... Um item. Galera, esse vídeo tá bizarro, cara. O que que tá acontecendo com a minha conta, cara? Não sei. O que que tá acontecendo, velho? Essa conta tá maldiçoada. Meu Deus. Clica, Lucas. Acessório do pinguim, velho. A gente não quer pinguim, velho. Cadê o linha, velho? Cadê o linha, mano? Samuqueira, a gente vai ter que torrar tudo isso aqui, cara. Não, a gente vai... Vai lá. Tem só mais uma, velho. É, mas tu tem mais caixa guardada? É, verdade. Então vamos. Vamos lá. Nada. A gente chegou à conclusão que a conta do Samuqueira é amaldiçoada. Vamos lá. Vamos abrir as caixas que tem aqui. Que a gente sabe, a galera sabe, que essas caixinhas simplinhas são as que mais vem coisa, velho. É, é na caixa grande que vai vir. Tô sentindo. Nada. Nada, agora não vem nada nas tuas aberturas. Cara, mega caixa. Nada. Velho. Caixa brau. O leão vai vir na caixa brau, cara. Ou na caixa grande. Tô sentindo, é na mais humilde. É na mais humilde que vai vir. Mega caixa. Cão, cão do céu, que ca... Eu até buguei, cara. Eu até buguei aqui. Galera, eu tô realmente em choque. Papo reto com vocês, galera. Cara, o que que tá acontecendo? Eu nunca fiquei assim. Um item na caixa grande. Clica aí, Samuqueira. Mais, filho. Eu não aguento mais isso aqui. Esse vídeo tá bizarro. Caixa grande. Nada. A última. Samuque, a gente abriu, sei lá, mais de 60 caixas, cara. E nada. E todo mundo que não deixar o like vai ter o mesmo azar que o Samuque. É, cara. O que que tu não veio, mano? Samuque, isso foi bizarro, cara. É, tchau. Eu não quero ficar mais no mesmo ambiente que tu, porque o azar aqui tá... Qual é, Lucas? Tchau. Qual é, Lucas? Se desvete, galera. Se desvete. Ah, mano. Hoje, rapaziada, hoje não foi meu dia. Eu acho que vai demorar mais um pouco pra liberar o famoso Linha. Mas é isso. Se curtiu, deixa o like, se inscreve. Um abraço do Samuque. E aí, Fucla. Tchau.